Vejam, irmãos, vejam que forte! Segundo a reportagem de um jornal alemão, o Papa Francisco ordenou que o arcebispo George Gunnwiss deixasse o Vaticano e voltasse para a Alemanha até o fim de junho. O secretário particular de longa data do Papa Bento XVI, instruído a retornar à sua diocese natal de Freiburg, no sudoeste da Alemanha, mas não recebeu nenhuma função de atribuição, informou um site católico. Segundo essa agência local, em alemão, a um grupo digital, a reportagem diz que o Papa Francisco informou ao Gunnwiss, de 66 anos, sobre sua decisão durante uma audiência privada em 19 de maio. Gunnwiss não havia respondido a esse pedido da CNA, uma emissora local. O futuro papel do secretário do falecido Papa Bento XVI tem sido objeto de rumores em Roma e na Igreja da Alemanha, há meses. Especulações anteriores incluíram a alegação de que George serviria como embaixador papal da Costa Rica. O arcebispo é afluente em vários idiomas, entre elas o alemão e o italiano. Segundo a reportagem do jornal Alemão, o Papa Francisco se referiu ao costume que o ex-secretário particular dos papas falecidos não permaneceram em Roma. O secretário de longa data de Bento XVI, George, também serviu como prefeito da Casa da Pontífice, tanto sobre o Bento XVI, quanto sobre o sucessor do Papa Francisco, até fevereiro de 2020. Proveniente da região da Floresta Negra da Alemanha e filho de um ferreiro, George foi ordenado padre em 1984 pelo arcebispo Oscar Sayer, em Freiburgo. Ele tem doutorado em Direito Canônico pela Universidade Ludmix Millian. George é esperado na Alemanha neste fim de semana e está programando que ele celebre uma missa por ocasião de uma peregrinação anual ao mosteiro Cisterciense de Stipel, perto de Bruchon, no oeste do país.